Todo mundo já está acostumado com a meia entrada nos cinemas, teatros, etc. Mas eu quero mostrar porque a ideia da meia entrada prejudica o Brasil todo. Tem um texto muito bom do cantor Leone no Facebook, que eu vou me basear, coloquei o link aqui embaixo, quem quiser pode ler. Em média hoje, 80% dos ingressos comprados são comprados pelo valor de meia entrada. Como o produtor ou dono do cinema não tem como calcular a porcentagem de consumidores que vão pagar a meia entrada, ele dobra o valor do ingresso para se proteger. Então pegando um exemplo fictício, imagina uma peça que custe 20 mil reais num teatro de 800 lugares. Isso assumindo que todos os lugares serão preenchidos, o que não é sempre o caso. O produtor então teria que cobrar 25 reais, mas como quase a totalidade será de meias entradas, então ele dobra o valor para 50 reais o ingresso. E aí adivinha o estudante que paga meia entrada e na verdade estaria pagando o valor normal que todo mundo pagaria. E quem paga o ingresso total é penalizado pagando o dobro. No final das contas você desestimula quem não é estudante e tem que pagar o ingresso integral e impõe um valor fictício de meia entrada para quem é estudante, o que é absurdo por si só. Aí ele faz uns outros cálculos usando outras possibilidades e cita um projeto de lei que impõe um limite máximo de meia entrada a 40% dos ingressos, o que faria baixar o preço. Agora, como se a situação já não fosse deplorável, ainda tem um deputado do PT de Minas Gerais chamado Wellington Prado, que propõe uma espécie de meia entrada da meia entrada. Na verdade é um valor menor que a meia entrada para estudantes egressos de escola pública. É isso que eu costumo chamar de ideia de jumento, ou seja, ele vai fazer ou a meia entrada subir ou o ingresso inteiro subir mais ainda, ou os dois, né? E aí fica aquela ilusão para quem é mal informado, fica parecendo que o deputado está fazendo alguma bondade para o povo. Na verdade eles só estão ferrando a sua vida. Qual seria a solução e o que realmente baixaria o preço de ingresso em teatro, cinema, etc? Primeira coisa, ninguém fala em reduzir impostos. Quanto se paga de imposto em um teatro? Quase metade do valor do ingresso é imposto. Isso ninguém fala, isso aí já reduziria bastante os custos. Outra coisa, por que ninguém fala em promover a concorrência? É claro que você não vai falar em concorrência entre peças de teatro, já que cada peça é única. Mas, por exemplo, no caso de cinema você poderia ter perfeitamente uma concorrência. Quanto mais salas de cinema, mais concorrência, menor o preço. Assumindo que os filmes sejam iguais, né? Ou às vezes não seria nem o caso de serem iguais. Mas a pessoa simplesmente por ter uma outra opção de filme, ela iria no outro. E o cinema que tiver menos clientes, simplesmente vai ter que baixar o preço. Então isso é basicamente um resumo de como o Brasil funciona. Ou seja, você tem um estado inchado enorme, com peso enorme, uma carga tributária enorme em cima de todo mundo. E depois, alguns paladinos da justiça, os salvadores da pátria, que são eleitos com projetos mirabolantes. Fazendo parecer que eles estão te ajudando ou beneficiando aquele ou outro tipo de pessoa, ou categoria de estudante, ou pobre, ou o que for. E, para piorar, a maior parte da população, pelo menos segundo a enquete nesse projeto de lei do deputado de Minas que eu falei, aprova esse tipo de projeto. Ou seja, então realmente é um país de 75% de analfabetos funcionais que não sabem nem analisar criticamente as propostas e o que está acontecendo. Então se querem ingressos mais baratos, inclusive em shows que eu falei, porque os shows estão caríssimos, reduzam a carga tributária, promovam a concorrência e deixem o mercado decidir. E isso sem contar que a gente está falando de um país onde tem várias cidades que nem cinema tem, por exemplo. E muito menos teatro. E muito menos saneamento básico.